Música Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo gol. E a toda a equipe também que me ajudou e como a gente vem crescendo aí, a gente está aqui para ajudar e toda ajuda a gente é bem-vinda na equipe, né? E quem está ali, quem está entrando, está querendo mostrar, quer mostrar o melhor para poder conquistar os objetivos da ferroviária. Vai ser um grande jogo, né? Todos os jogos é difícil e acredito que a gente vai buscar o resultado, vai lutar até o final. E acredito que tudo der certo e a gente vai conquistar os três pontos. Música Eu acredito que é sempre acreditar, trabalhar e... E sempre querer vencer, né? Sempre quem quer vencer, sempre conquista o objetivo e chega longe. É, toda ajuda é bem-vinda, né? E acredito que a torcida é apoiando até o final e a gente vai conseguir conquistar os objetivos aqui da ferroviária. Música 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 Música